Tu me das a paz que excede todo entendimento humano E quando planejo me mostras que é bem melhor o teu corpo Com misericórdia me cobre, derramando graça em mim Eu desconheço um outro amor E ao meu respeito eu sei que só tem pensamentos de paz Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás Eu não compreendo o tamanho da bondade que está sobre mim Eu desconheço um outro amor Que amor é esse? Graça incalculável Não tem interesse, não quer nada em troca Tua vontade é boa, perfeita, agradável para mim Quero conhecer-te, ouvir teus segredos Não importa o preço, eu me lanço inteiro Sei que nos teus braços existe um espaço para mim Tu me das a paz que excede todo entendimento humano E quando planejo percebo que é bem melhor o teu plano Com misericórdia me cobre, derramando graça em mim Eu desconheço um outro amor E ao meu respeito eu sei que só tem pensamentos de paz Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás Eu não compreendo o tamanho da bondade que está sobre mim Eu desconheço um outro amor Que amor é esse? Graça incalculável Não tem interesse, não quer nada em troca Tua vontade é boa, perfeita, agradável para mim Quero conhecer-te, ouvir teus segredos Não importa o preço, eu me lanço inteiro Sei que nos teus braços existe um espaço para mim Para mim Nada vai ocupar seu lugar em mim Ninguém pode ocupar meu lugar em ti Nada vai ocupar seu lugar em mim Ninguém pode ocupar seu lugar em mim Nada vai ocupar seu lugar em mim Ninguém pode ocupar seu lugar em mim Nada vai ocupar teu lugar em mim Ninguém pode ocupar que é meu lugar em ti Que amor é esse? Graça incalculável Não tem interesse na pena de droga, tua vontade é perfeita e agradável para mim Para mim Quero conhecer-te, ouvir teus segredos Não importa o preço, eu me anjo inteiro Sei que nos teus braços existe um espaço para mim 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 Para mim